Fica quietinho, fica quietinho que eu tô gravando, quieta, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tá meio escuro ainda porque é bem cedinho, eu acabei de me levantar, vou mostrar um pouco hoje do meu dia pra vocês, tô com essa cara inchada e tô aqui orando, já fiz a minha oração, tá aqui minha bíblia, ó, já li a bíblia também e o dia começa assim, já orei, já li minha bíblia, então eu estou pronta pra começar o meu dia, vou tomar um banho agora porque aqui tá calor, vocês estão vendo aqui que eu tô com o cabelo preto, gente, muito, muito calor, muito, muito, então eu vou tomar um banho, passar um protetor e veio aqui pra gente dar continuidade esse dia, pra esse dia, pro dia começar agora lá fora, vamos lá? O Todd tá ali, ó, enquanto eu tô aqui, ele tá ali, gente, me esperando, ele é super companheirinho, ele não arreda o pé, ele só levanta, né, depois que eu saio aqui do quarto, ele tá sempre ali, se eu ficar aqui duas horas, três horas, ele fica ali, rente, me esperando, ó o jeito. Gente, já tomei banho, já tô aqui toda limpinha, lavei o meu rosto bem lavadinho, eu uso aquele sabonete, eu dei a receita lá no meu outro canal, eu tenho outro canal, e o sabonete é feito com Johnson, com aquele shampoo Johnson. Gente, muito bom, a pele fica limpinha, olha, tá bem limpinha, tirou toda a gordura, aqui é onde eu moro é quente, vocês já sabem disso, Então, eu passo soro fisiológico geladinho no meu rosto. Então, meu rosto ama, depois que eu já lavei, então, depois que eu lavo imediatamente, eu já vejo aqui com o disquinho, ó, o soro geladinho, gente. Gente, é uma sensação ótima, ótima mesmo. Eu não uso protetor solar, na verdade, pode brigar aí comigo, descerem o pau, sim. Mas esses dias, mas esses dias tá muito quente aqui, gente, tá um calor, assim, um sol. Então, eu ter usado, sim, protetor solar, porque quando é a tarde, eu vejo que a minha pele tá vermelha. Então, por isso que eu comecei a usar o protetor solar. Por que que eu não uso protetor solar? Porque a maioria dos protetores solar, eles têm filtros químicos. Muita química, em vez deles melhorar alguma coisa, eles piorem muito, né, gente? Esse meu protetor solar, gente, ele é com filtro físico. Fran, o que é isso? Filtro físico, filtro químico? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo exclusivo, porque senão eu vou passar o vídeo todo dia que fala o meu protetor solar. Mas esse meu protetor solar, ele é com óxido de zinco. Então, ele é um protetor solar natural, orgânico. É verdade, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é dessa marca aqui, ó. Ele não tem crueldade, não tem teste em animais. E ele é fator de proteção 35. Mas ele é bem branco e ele é bem oleoso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó. Mas ele é bom porque você não precisa passar muito, ó. Tá vendo? Ele é bem branquinho. Olha. Mas eu amo ele, gente. Porque eu vejo que ele é um dos protetores solar que não faz mal, assim. Não me dá espinha, entendeu? Mas ele fica branco, meio branco, como vocês estão vendo. Então, sempre que vocês me veem toda branca aí no vídeo, é desse protetor solar. E também ele deixa a pele um pouco oleosa. Não é aquele do deixa a pele oleosa, gente. É porque onde eu tô aqui é 60 graus. Tocantins é muito quente. Então, qualquer coisa que eu passar nesse meu rosto, vai ficar oleoso. Já fiz o teste. Ah, protetor solar toque seco, não sei o que. Gente, não tem como. Aqui é muito quente. Então, qualquer coisa que a gente passa, fica assim, oleoso. Daqui uma hora, então, eu tô minando o óleo devido à quantidade de calor. Devidamente protegida. Toda branca de protetor solar. Agora, nós vamos lá colocar comida pras galinhas. Vou mostrar ali o Edmilson que ele já está ali em cima com a safira. Vocês estão vendo? O sol tá saindo. Olha. Que dia lindo. A safira já está ali esperando a comida dela. Como a safira tá bonita. A safira agora vai comer. O Edmilson tá trazendo a ração pra ela. Porque os pastos tá muito secos, gente. Olha aí. Cuidado que ela te pisa, Todd. Então, devido aos pastos, tá muito seco. Olha lá em cima. Vocês estão vendo? Que lá é a pastagem. Então, não tem capim. Então, tem que dar uma ração. Porque senão, eles ficam com fome, né, gente? Dá um oi aí, meu bem. Oi, pessoal. Bom dia. O que tu vai dar pra ela? Mostra aí, amor. Que ração é essa? Parece que tem até fruta seca, amor. É verdade? É, porque ela é melassada. E olha a fome da safira. Vai lá. Vai, faz. Então, agora ela vai comer. Olha quem tá ali embaixo. Que vai comer também. É, daquele jeito. O Todd, a ração dele, ele não come de jeito nenhum. Mas a da safira, das galinhas, ele come tudo. Olha aí como ela tá bonita. Olha o pelo. Mas é isso. Agora vamos lá pra mostrar as galinhas. Olha. Olha, gente. Olha o tanto. De todo tamanho. Olha que gracinha. É muito, muito mesmo. Olha só. Olha só. E antes que você me pergunta. Fran, cadê o gancinho que nasceu e que era filho da gança? Gente, ele morreu. Nossa, gente. Olha. Foi essa semana. Foi na terça-feira. A gente veio cedir. Eles estavam dormindo separados. No maior cuidado. Quando a gente chegou aqui de manhã, ele tava morto. Não sei se foi algum bicho que mordeu. Não sei dizer, gente. Porque eles ficavam aqui no quartinho separado de todos os outros. Ele, a mãe e o pai. Então foi muito triste. Muito triste. Foi uma coisa horrorosa. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. E vida que segue, né, pessoal? A gente fazer o quê? Olha, lá embaixo os marrecos estão banhando. E ali eles acabaram de banhar no tanque, gente. Estão tudo molhadinho. Que gracinha. Ficam ali se coçando. Coisa mais linda. É lindo demais. Olha o jeito. Ali, gente, eles estão literalmente se lavando. E ali embaixo eles têm mais banhando. Porque tem uns que gostam de banhar ali, ó. Naquele cantinho. E ali fica a água, né? Mas tem outros. E esses aqui eles preferem banhar aqui no tanque mesmo. Olha aí. Deixa eu ver se eles entram lá pra banhar. Entra lá, amor. Entra, amor. Olha lá. Olha lá que gracinha. Olha lá. Tem um lá dentro agora. E aqui o Todd tá doido pra banhar. Vai lá, Todd. Banhar. Mostra pra eles, Todd, que você sabe nadar. Eita, Todd, abençoado, meu pai. Gente, eu quero finalizar o vídeo aqui com essa linda imagem do meu marreco de pompom banhando. Que Deus possa abençoar vocês. Um ótimo dia. Vão lá no meu outro canal. Que no meu outro canal tem mais vídeo. Tem a continuidade desse vídeo. Será que o Todd vai entrar dentro desse tanque, gente? Será? E ficam todos na paz. Um ótimo dia aí pra vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.